Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês Hoje domingão e cara vazou Umas informações muito top Em alguns vídeos dos youtubers Que lançaram informações sobre a Sneak Peek As novidades que teremos aí E eu vou fazer até um vídeo aí compilado Com todas, porém Conseguimos identificar algumas coisas como essa Que você tá vendo aqui do meu lado Mano, olha que loucura O Espírito de Fogo Então realmente vai ter essa carta Olha mais de perto agora que top Dois de Elixir Você vai vendo ali ó, level 9 por enquanto Ela é comum pelo que tá aparecendo ali ó Cara, que louco Essas imagens foram tiradas dos vídeos Da galera que faz esses anúncios Com a Supercell, os parceiros Então eu não coloquei aqui pra preservar a identidade De quem colocou o vídeo Esses vídeos, alguns até foram removidos Porém, como eu achei bacana E achei uma informação muito legal E tava uma galera comentando na internet Eu resolvi trazer pra vocês aqui De uma forma, um conteúdo bacana Pra vocês já terem noção de como a Supercell Tá fazendo o negócio ficar muito louco Muito top né rapaziada E nessa imagem agora você consegue ver outra novidade 54 cartas Hoje nós temos 48 disponíveis Isso quer dizer que teremos 6 novas cartas mano Olha que top mano Que da hora Cara, a gente viu uma ali que a gente já identificou Depois você vai ver nesse vídeo ainda Tem mais uma que a gente consegue ver algum detalhe Olha lá, mais de perto 54 cartas Nós temos 48 Hoje no baralho Olha que legal cara Que bacana né mano 6 novas cartas Teremos cartas lendárias Como eu até disse aqui Um tempo atrás Provavelmente pode ser que venha uma carta lava pup E a gente até conseguiu identificar essa carta Em um dos vídeos também Então muito provavelmente essa carta está confirmada Aqui uma outra informação Um outro print de um vídeo É muito rápido Passou muito rápido E parece ali que são os esqueletos guerreiros Aquele que a gente tinha falado no vídeo anterior também Então muito provavelmente são as 3 cartas já confirmadas O lava pup O esqueleto guerreiro E o espírito de fogo Olha que top mano Que top Ali foi um print de um vídeo passando bem rápido Aquele momento você fica play e pause Play e pause pra ver qual que é E achamos isso daí cara Olha que bacana E aí tá na internet Tá rodando na internet essas imagens E aí você vê bem um vulto ali De uma carta diferente E aí todo mundo tá falando Que pode ser muito provavelmente O esqueleto guerreiro Será? Não dá pra saber Não dá pra ter certeza Mas é uma carta nova Que a gente já sabe Que vai rolar também Olha que bacana hein mano Show de bola né E tem uma outra informação também Uma outra Um outro print de um vídeo também E aí a galera ficou louca Porque é uma carta diferente E a gente não sabe do que se trata Mas seria uma quarta carta confirmada Será? Então olha lá Lava Pumps Espírito de Fogo E temos também Por enquanto assim A ideia de que venha O esqueleto guerreiro A outra carta É essa daí ó Ali você vê a imagem Do Espírito de Fogo Em cima Você vê algumas imagens De cartas lendárias ali Provavelmente pode ser As duas que A gente não identificou E a outra carta Que eu falei pra vocês A quarta carta Deste vídeo Seria essa daí Pelo menos é o que apareceu Tá rodando a internet aí Dos vídeos de uma pessoa E a gente printou também E eu trouxe pra cá Pra vocês darem uma olhada O que seria isso? Mano Cê é louco Mas Parece um caldeirão de bruxa Alguma coisa assim ó Você vai vendo ali ó Tem um É um pouco diferente Parece um caldeirão de bruxa Com uma escadinha É um negócio meio elevado ali E uma escadinha E aí parece que tem um caldeirão De uma bruxa ali Ali em cima E nele Deve ter alguma coisa Um feitiço Será um feitiço novo? Não sabemos Mas pode ser Quem sabe né rapaziada Então é isso daí Tô de olho na internet Se inscreve agora no canal Deixa aqui o like Pra não perder mais nada Se tiver novidades Eu volto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau